Legenda Adriana Zanotto 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 E perceba que um projeto também tem um período de tempo A mesma forma a faculdade, ninguém faz faculdade para sempre, eternamente Não, você começa, você desenvolve aquela faculdade e você conclui, a partir do momento que você conclui, você começa a atuar naquela área, não é assim? Então perceba que o projeto é algo muito simples, é algo que está no nosso dia a dia, mas talvez a gente não entendeu ainda, por isso que nós vamos aprender a respeito disso, beleza? Vem comigo que tem mais conceitos aí a respeito de projeto, vamos ver? O projeto pessoal, ele também pode ser definido como um esforço temporário para criar um produto, um serviço ou um resultado único. Então perceba que um projeto não só é algo que vai durar para sempre, não é algo de um prazo longo, né? Mas é algo que você pode ali aplicar um esforço temporário para desenvolver um produto, um serviço, uma ideia e trazer um resultado único. Lembra do vídeo que nós vimos lá na aula de apresentação da disciplina, né? A Jéssica queria realizar aquele sonho de ir para a praia e ela aplicou um esforço temporário. Ela começou a vender bolos de pote só para arrecadar aquele dinheiro extra, aquela renda complementar, para ela poder fazer a sua tão sonhada viagem para a praia. E depois, pronto, o projeto foi se estabelecido ali naquele momento, ok? Porque ela fez um esforço temporário, foi algo ali com objetivo específico. No nosso caso, nesse exemplo, qual era o objetivo? Era custear as despesas de uma viagem para a praia, ok? Lembrando que a gente está vendo o conceito de projeto, tá? Já já nós vamos ver os projetos empresariais e as diferenças que existem também, ok? Então vamos aqui continuar o nosso conteúdo. Projetos empresariais. Agora sim, presta muita atenção nisso. Nos projetos empresariais, o resultado, ele é um produto que vai ser oferecido para um mercado consumidor que vai estar disposto a desembolsar uma determinada quantia para adquiri-lo. E nos projetos empresariais, é muito comum também a entidade executora desse projeto ser a patrocinadora ou a responsável pelos investimentos necessários para a execução do projeto. Olha bem, olha aqui, veja bem, quando um mercado vai se instalar, um super, mega, hipermercado vai se instalar na sua cidade, né? O proprietário ali, as pessoas que estão à frente daquela marca, daquela rede de mercados, são elas que vão custear toda a despesa de estrutura predial, de espaço físico, de aluguéis, de construção daquele espaço. Imagina um hipermercado, imagina o tamanho, né? Imagina a área desse mercado, né? A estrutura que vai ser necessária. Então os responsáveis aí por essa marca, por esse mercado, são as pessoas que vão investir diretamente no projeto. São elas que vão estar ali financiando aquele projeto. Mas ninguém vai no mercado só para olhar para a parede, para olhar as mercadorias e para dizer nossa, que mercado bonito, que mercado legal. Ninguém vai no mercado para comprar o mercado, né? Nós vamos no mercado para comprar alimentos, para comprar produtos, para comprar aquelas coisas que nós estamos precisando. Então perceba que nos projetos empresariais, o foco aqui, o resultado é um produto. Um produto que vai ser oferecido para alguém. Logo, a vinda, a construção, a instalação de um mercado, de um hipermercado em uma cidade, é um projeto. Por quê? O proprietário está investindo para aquele prédio ser construído, ser levantado, para aquele mercado ter as estruturas necessárias de climatização, de energia, de resfriamento, para poder funcionar. Para quê? Para receber as pessoas bem, para que as pessoas possam investir ali, possam comprar as mercadorias ali daquele mercado. Então perceba que um projeto empresarial é isso. Desde ali das bases, desde ali de fundar, fundamentar, construir um edifício, até a fase final, que é fazer ali aquela ideia funcionar no edifício, né? No caso do exemplo que a gente deu é as mercadorias, o mercado aí, vender e atrair clientes, ok? Então vamos lá, vamos continuar o nosso conteúdo. Os projetos empresariais, eles possuem um tempo de vida mais curto, né? Pois após a finalização, passa-se para a produção, para a comercialização, ou a utilização do bem ou serviço desenvolvido, o que constitui aí uma atividade de gerência empresarial típica. Então é aquilo que nós acabamos de falar, né? Vamos imaginar aí, pegar o exemplo anterior, de uma construção de um prédio para um mercado. Após o término dessa construção, o mercado vai começar o quê? A funcionar. A comercializar naquela área ali, onde foi construído, os produtos aí para o mercado consumidor, tá certo? Da mesma forma aí, é um outro tipo de projeto. Por exemplo, um projeto que vai ter ali como seu produto final serviços, né? Imagina aí uma faculdade que está se instalando na sua cidade, né? Ela vai oferecer um serviço, que é o que? A educação, a formação acadêmica. Então depois que o projeto tiver sido concluído, ele começa a funcionar para que esse produto seja oferecido para mim e para você. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Tem muita coisa legal para a gente estudar na aula de hoje. Olha só, nós vimos projetos, vimos projetos empresariais, e agora nós vamos ver um pouquinho sobre projeto público. E é importante lembrar que no projeto público, o timing é diferente. Olha só que figura legal, né? Nós temos aí três animais super rápidos, né? Entre aspas aí, e eles fazem parte do comitê da Copa do Mundo de 2014. E um deles diz assim, olha, a palavra de ordem é agilidade, né? Nós sabemos aí que quando falamos de projeto público, né? Nós sempre temos aquela visão de, nossa, vai demorar, nossa, vai enrolar, meu Deus, tantos anos para construir isso, para construir aquilo na minha cidade. E a gente vai perceber por que existem essas diferenças, né? Nós vimos que os projetos empresariais, eles têm um tempo mais curto, né? O investimento ali é mais rápido, a coisa é feita ali, ali, apertada mesmo, para terminar logo e começar a funcionar, ok? E a gente vai ver que tem alguns empecilhos aí no projeto público que deixa aí, né, nesse timing mais lento, né? Nessa velocidade um pouquinho mais devagar. Vem comigo que a gente vai ver isso a partir de agora. Em uma abordagem de gerenciamento de riscos, o projeto no setor público, ele é um projeto geralmente mais arriscado do que um projeto privado, do que um projeto empresarial que nós acabamos de ver. Por diversos motivos. Como? Primeiro motivo aí. Os processos de aquisições e contratações são quase que totalmente amarrados e restritos pela lei das licitações e suas congêneres. Então, olha só essa imagem, observa a imagem, né? Nós temos algumas pessoas aqui que estão descansando no horário de trabalho, né? Estão paradas, estão aí brincando, jogando, né? Infelizmente, isso é uma realidade que ainda acontece no nosso país. Não é mesmo? Ali, o poder público que está ali querendo fazer uma construção, que está querendo realizar uma obra, né? Um empreendimento, um projeto, ele fica um pouco preso porque ele não pode escolher qualquer empresa. Ele não pode escolher qualquer empresa para fornecer os materiais ou para fornecer o serviço, a mão de obra, né? Ele está atrelado a algumas leis aí. E nem sempre a empresa que se encaixa ali na lei é a empresa que tem uma melhor qualidade no seu serviço, né? Uma melhor eficiência. Infelizmente, o resultado, em algumas vezes, é igual essa imagem que nós acabamos de ver, ok? Vem comigo que tem mais coisas para ver a respeito do projeto público. Olha só alguns motivos aí que tornam eles mais arriscados do que os projetos empresariais. Esse ponto aqui, ó, as descontinuidades, é um dos motivos também que tornam o projeto público diferente do projeto empresarial. Por quê? Porque ele é causado devido às mudanças pelos mandatos ou sucessões políticas que acabam não dando continuidade aos projetos anteriores. Então, é comum, pessoal, nós vermos aí lideranças políticas, né? Quando há uma troca de lideranças políticas aí que representam a sua cidade ou o seu estado, né? Nós vemos aí que aquele político anterior que tinha algumas ideias, alguns projetos que não foram concluídos ou estavam pela metade ou estavam se iniciando, vem um novo líder político e ele muda o rumo dos projetos, ele deixa aqueles projetos lá parados e vai colocar os projetos ali do interesse dele, do interesse das pessoas que fazem parte ali com ele da liderança, ok? Então, essa descontinuidade, ela não ocorre no projeto empresarial. Por quê? Lembra? O proprietário, o dono do mercado, ele está ali, ele está interessado em terminar logo a obra, botar o mercado para funcionar porque ele quer vender, quer ganhar dinheiro, ok? É diferente quando nós falamos de projetos públicos e você já começou a perceber a diferença, não é mesmo? Então, olha aqui, outro ponto importante dessa diferença é o ambiente dos negócios, né? Onde a imagem associada à atividade do setor público é muitas das vezes vinculada a processos obscuros, podendo dificultar, inclusive, os relacionamentos com parceiros, né? Tanto parceiros internos quanto externos e fornecedores que têm expectativas moldadas por essa imagem. Então, veja só, infelizmente, ainda na realidade do nosso país, é comum a gente ver, né? Ver, falar sobre corrupção. E isso também acontece aí em projetos públicos, né? Por isso que nós vimos que tem esse lado obscuro, dessa imagem, né? De ter empresas que, às vezes, não querem aí colaborar, participar como parceiros, como fornecedores de projeto público, por conta dessa questão da corrupção, né? Ah, não, mas o governo anterior fez isso, não sei se o governo atual vai ser seguro, a minha empresa pode manchar a imagem da minha empresa, né? Essa questão de desvio de dinheiro, de propina, de corrupção. Então, isso existe em projetos públicos e isso é o que diferencia de projetos empresariais, tá? Esses processos obscuros que, infelizmente, ainda acontecem na nossa sociedade, ok? Vamos lá. Vamos para alguns informes adicionais a respeito de tudo aquilo que a gente já viu até agora, tá? Dizer que um projeto é temporário implica a existência marcada por um início e fim. Então, quando nós falamos que algo é temporário, nós entendemos que ele tem um início, logo, ele tem um fim. Da mesma forma, um projeto é temporário, porque ele tem um início e ele também vai ter o seu fim, ok? E ele pode trazer resultados que são parciais ou finais. E alguns resultados podem ser previstos, outros não. Normalmente, um projeto contém restrições, assim como riscos. A gente vai ver aí em uma das nossas unidades, a respeito de riscos. A gente vai ver que os riscos, eles existem, tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida empresarial, quanto dentro de um projeto, ok? E esses riscos, pessoal, muitas das vezes, eles vão envolver isso aqui, ó, custos, tá? Então, os riscos em projetos, eles vão envolver custos. E nós também vamos perceber que existem restrições com relação àquilo que foi programado, com o resultado, com o desempenho que, de fato, foi alcançado ali por aquele projeto. Tudo bem? Olha só, as atividades de um projeto tem como objetivo principal a execução e o fornecimento, mais uma vez aí, de produtos, serviços e processos. A fim de que, para qual finalidade que os projetos empresariais têm isso? A finalidade é de satisfazer os consumidores, sejam eles tanto da área pública, quanto da área privada ou mista, né? Olha só essa imagem que interessante, né? Nós temos aqui do lado esquerdo um cliente insatisfeito, olha só como que está aí a face dele, né? E do lado direito nós temos um cliente satisfeito, todo sorridente, todo alegre. Por quê? Porque ele está satisfeito com aquilo que foi oferecido, seja produto ou seja serviço, né? E olha só, um cliente satisfeito é igual a mais vendas, né? Então, o projeto, ele não é visto só como uma construção. Mais uma vez, como nós falamos do exemplo do mercado, não adianta o proprietário de uma rede de mercados investir pesado, fazer um mercado lindo, bonito, bem climatizado, atrativo, se ele não conseguir satisfazer as necessidades dos clientes, né? Porque os clientes não vão estar satisfeitos, então, dificilmente eles vão voltar lá para uma negociação, para uma compra, né? E a gente viu, agorinha, que um cliente satisfeito é igual a mais vendas. Então, é necessário ter essa consciência de que o projeto empresarial, ele existe, ele tem um começo, ele tem um fim, ele é feito para oferecer para o mercado produtos, revistos, ideias ou processos, mas para uma finalidade. Qual a finalidade? Satisfazer os consumidores, satisfazer os clientes, ok? Então, vamos lá. A gente vai ver, a partir de agora, alguns conceitos iniciais sobre gestão de projetos. Olha só, gestão de projetos nada mais é do que um conjunto de princípios, práticas e técnicas aplicadas para liderar grupos de projetos e controlar a programação, os custos e os riscos. Olha só, esses elementos, mais uma vez aí, na nossa telinha. Além do desempenho, para se alcançar as necessidades de um cliente final. Mais uma vez aqui, pessoal, reforçando a ideia de que os projetos empresariais, eles existem para um fim, tá? E é esse fim que vocês acabaram de ver, mais uma vez, a necessidade do meu cliente, do cliente final, daquele consumidor, ok? E é interessante a gente entender que a gestão de projetos, ela requer duas etapas, que são etapas fundamentais. E essas etapas são o planejamento e o controle desse projeto, ok? Vamos entender, então, essas duas etapas a partir de agora. Primeira etapa aí, que é o planejamento de projetos. Para que esse existe, né? Vamos lá. Para que se possa criar algo, é necessário, né? Nós devemos aí planejar com os detalhes adequados e suficientes que sejam inerentes aí ao correto desempenho daquele produto ou serviço. Então, antes de criar um produto ou um serviço, nós precisamos parar para planejar. Mas esse produto, esse serviço que eu estou criando, ele serve para quê? O que eu vou utilizar? Quais são os materiais? Quanto de investimento vai ser necessário? Então, é necessário, antes de tudo, planejar. Por isso que nós estamos vendo que o planejamento, ele é uma das etapas principais em projetos, ok? A outra etapa principal que nós falamos é o controle. Olha só o que é o controle. Em complemento, em complemento ao planejamento que nós iniciamos, há a necessidade de se ter um controle estruturado e que acompanhe todo o processo, desde o início até o término do mesmo. Então, para que o controle é importante? Por quê? Durante esse controle, nós vamos verificar se aquilo que nós planejamos lá no início está de acordo. Poxa, eu queria fazer um computador. Eu comprei os materiais ali, comprei os cabos, comprei ali o HD, o processador e na hora de montar, eu vi que faltou uma peça. você está fazendo um controle e você está vendo que no levantamento inicial que você fez do planejamento, algumas coisas foram esquecidas. Então, através do controle, você consegue ir atrás dessas peças em tempo hábil para dar continuidade à produção do seu notebook, ok? Então, perceba que o controle ele é uma etapa importante porque essa etapa aí é um complemento do planejamento. É na etapa do controle de projetos que a empresa vai ali analisar tudo aquilo que ela planejou, como que está sendo executado. Será que está dentro do tempo? Será que está muito atrasado? Será que está adiantado? Será que está faltando pessoas? Será que está faltando mão de obra qualificada? Será que os custos estão daquilo que foi planejado? Será que a empresa gastou muito mais? Ou será que ela está conseguindo economizar? Então, para isso que existe aí o controle, ok? Para complementar a nossa etapa de planejamento. Beleza? Vamos lá! Nós vamos ver aqui, pessoal, a partir dessas ideias já construídas, que o projeto ele tem um ciclo de vida. E nós vamos ver que a primeira etapa aí do ciclo de vida de um projeto é a concepção. E no que consiste a concepção? A concepção é a identificação de necessidades, estabelecimento aí da viabilidade, definição de alternativas, desenvolvimento de orçamentos e cronogramas, além da definição da equipe de trabalho. Então, uma empresa que vai aí construir um empreendimento, um prédio, um mercado, como nós já falamos aqui na aula de hoje, ela precisa, primeiramente, passar por essa etapa da concepção. Olha, a gente vai levar a nossa rede de mercados lá para Rondônia. Mas como que é a região? Como funcionam as estradas? Para a gente saber com relação ao envio dos nossos produtos, dos materiais. em quanto tempo nós vamos conseguir se instalar e começar a funcionar? Então, aí, a organização vai começar a estipular cronogramas, metas, datas, prazos, vai começar a levantar custos e vai começar a levantar informações iniciais a respeito da ideia. Por isso que é chamada de concepção. Ok? Olha aí a segunda etapa do ciclo de vida desse projeto. É o planejamento. Ok? E no que consiste o planejamento? O planejamento é a programação de recursos humanos, materiais e financeiros, estudos e análises, geração de protótipos, análise de resultados e obtenção de aprovação da execução. Então, depois de ter a concepção, a empresa, o proprietário vai começar agora a passar pelo planejamento. Vai anotar tudo, vai analisar as informações, vai ver se é viável ou não, se o investimento financeiro ou de recursos humanos ou de materiais vai ser um investimento que vale trazer algum resultado e ele vai começar a fazer alguns testes. Como eu falei no exemplo anterior, na fabricação de um notebook, você vai fazer alguns protótipos para saber se aquilo que você investiu para construir esse notebook trouxe algum resultado. Montou um notebook bacana, era aquele equipamento que você queria ou não, não ficou tão legal. Talvez se você tivesse investido em outra peça, em outro processador, teria feito um equipamento melhor. Então, para isso que existe o planejamento, você vai colocar ali à risca aquela ideia que você teve, você vai descrever, vai detalhar em números, em datas, em prazos para definir se vai aprovar e executar então o projeto. Ok? Vamos entender aqui o passo 3 do ciclo de vida de um projeto, que consiste em sua execução e também no controle. Ocorrências das atividades programadas, monitoração e controle, reajustes que se fizerem necessários. Essas são as ações que acontecem aqui, na etapa 3, execução e controle. Então, veja bem, nessa etapa, depois que você passou pela concepção, pelo planejamento, você vai começar a executar. Então, você percebeu aí, você, dono, proprietário de um empreendimento, você percebeu que é viável. Então, você vai começar a executar, vai começar a comprar, vai começar a investir, vai começar a contratar serviços, empresas responsáveis pela construção, pelas obras, e aí você vai reajustando conforme necessário. Ah não, ficou muito caro, ah não, vamos fazer o seguinte, vamos dividir assim, assim, ah não, vamos fazer em tal local. Então, na etapa de execução, além de colocar em prática aquilo que já foi planejado, você vai fazer um controle para saber o que pode ser melhorado, o que pode ser retirado, ou o que pode ser aprimorado. Beleza? Vem comigo para a gente ver a etapa final, a quarta e última etapa desse ciclo. Acompanhe aí na sua tela. A etapa 4 consiste na etapa final do projeto, é o encerramento do projeto, a aceitação, o treinamento do pessoal que vai operacionar aquele negócio e a realocação dos recursos. Então, na etapa 4, na etapa final do ciclo de vida de um projeto, é onde vamos imaginar aqui mais uma vez o exemplo do mercado. O mercado já está construído, já está preparado para funcionar. Agora, na etapa final, a gente esquece construção, já atendemos os prazos, já conseguimos construir o prédio da forma como foi aí planejado, agora nós vamos treinar as pessoas que vão trabalhar ali naquele negócio. Agora, nós vamos realocar. Ah, a gente tinha planejado gastar tanto, sobrou tanto, olha, então vamos investir em treinamento, vamos investir em tecnologia, vamos aprimorar ali as pessoas que vão trabalhar dentro desse mercado, ok? E olha só aí na sua tela a imagem de como fica esse ciclo de vida de um projeto ao final das contas. Nós temos aí, no quadrante 1, nós temos a etapa de concepção que nós vimos agora há pouco, né? Nessa etapa, nós temos que o nível de atividade é baixo, porque geralmente na atividade 1, as pessoas que tiveram aquela ideia ou proprietário ou você mesmo que tem alguma ideia, você está ali praticamente sozinho, você está ali ainda pensando, você está ali ainda visualizando, você está tentando ver aí se essa ideia é uma ideia bacana, é uma ideia legal ou se é só coisa da sua cabeça. Então, na concepção, o nível de atividade ele ainda é baixo, tá? Quando nós partimos para a etapa de planejamento, perceba que o nível ele começa a subir, porque você começa a pensar mais detalhadamente, você começa a fazer pesquisa, você começa a fazer análises, para saber se essa sua ideia realmente é uma ideia viável, é uma ideia rentável. E aí nós temos o passo 3, que é a execução e o controle desse projeto. Então, perceba que no passo 3, o nível de atividade e o tempo já são bem maiores, porque nessa etapa você já vai estar executando o projeto e ao mesmo tempo que o projeto está executado, está sendo executado, você vai precisar controlar, você vai precisar controlar para saber se está saindo de acordo com o planejado. Então, nessa etapa 3, a etapa que o nível de atividade desse projeto está muito alto, porque são várias pessoas, são prazos, são dinheiro sendo investido, é muita coisa ali acontecendo porque o projeto já começou, a construção já começou, o prédio começou a ser levantado, então exige aí mais atividade, mais tempo, ok? E a nossa etapa final, perceba que ó, esse nível aqui de atividade, de tempo, vai caindo, por quê? Porque depois que você finaliza o projeto, você vai começar a operacionalizar o projeto, então aí essa parte você já sai de cena, o projeto já começa a perder a sua força, porque ele vai começar a funcionar, lembra que nós vimos para que funciona o projeto? Para satisfazer, para atender ali a necessidade dos clientes, dos consumidores, ok? Muito cuidado aqui, pois o controle constante ao longo do processo é de grande valia, o controle é muito importante e a execução sem um planejamento pode ser um caos, imagina você querer construir algo, construir um prédio, fazer um grande investimento sem planejar, pode ser um caos, você pode perder dinheiro, você pode ter dor de cabeça porque você não pesquisou, não planejou a respeito daquela obra, daquela construção, ok? Programe-se antes de agir, por isso é muito importante a etapa do planejamento, de se programar antes de ter qualquer tipo de atitude, ok? Então os projetos, de forma geral, eles estão associados a situações com volume baixo e também com alta variedade, o que dificulta o atendimento e tem um impacto diretamente nos custos, por isso é importante pessoal, ter essa concepção a respeito de projetos, antes de começar um projeto, porque nós vimos aqui que não é simples desenvolver um projeto, ainda mais um projeto de alta escala, de alta variedade, porque você vai ter dificuldades em lidar ali com o atendimento, com o público e principalmente isso tem um impacto nos seus custos, porque se você fizer um projeto maravilhoso, mas não tiver pessoas capacitadas para atender, como que você vai satisfazer a necessidade dos seus consumidores. E se você não satisfaz os seus consumidores, como que você vai vender, como que você vai faturar, como que você vai lucrar, não é mesmo? Então isso causa um impacto diretamente nos custos, ok? E aí, para a gente já encerrar a nossa aula, o nosso encontro de hoje, perceba que o seu sucesso, ele ocorre em função do atingimento aos prazos e aos orçamentos previstos do atendimento à qualidade especificada e especialmente do grau de satisfação das expectativas do contratante. Então perceba que o sucesso, ele está em função disso, em função desse prazo. Imagina você contrata uma construtora para fazer um projeto para você em 90 dias e essa construtora te cobra 300 mil reais e você paga e espera e passa aí 90 dias, passa 180 dias, passa aí 300 dias e nada. Imagina como que você vai estar frustrado, né? Por não ter alcançado aí esse resultado, né? Sendo que você já pagou, você já tinha criado uma expectativa. Então por isso é importante nós entendermos o funcionamento do projeto e como o sucesso de um projeto ele é atrelado diretamente ao grau de satisfação, mais uma vez aí do contratante. o grau de satisfação aí do nosso consumidor, do nosso cliente, né? Imagina o cliente feliz, contente, alegre, ele vai estar satisfeito com aquele atendimento, com aquele produto, com aquele serviço. Então possivelmente ele vai voltar mais vezes, ele vai indicar a sua empresa, o seu serviço, você para outras pessoas porque você conseguiu satisfazer as necessidades desse cliente, ok? Então essa é, isso são as ideias iniciais a respeito de projetos. Beleza? A gente vai ficando por aqui, pessoal. A gente conclui o nosso conteúdo da nossa unidade 1. Nos vemos na próxima aula. Estudem o material, revisem o conteúdo. Boa sorte para vocês aí, bons estudos. Até o próximo encontro. Educação à distância, mudando realidades. Mudando realidades.